A Vezes Eu Eu Me Escondo Da Vida Pra Ficar Na Avenida Vendo O Tempo Passar A Vezes Eu Eu Me Esqueço De Tudo Eu Me Calo Eu Me Mundo Vou Pra Qualquer Lugar A Vezes Eu Eu Me Escondo Da Vida Pra Ficar Na Avenida Vendo O Tempo Passar A Vezes Eu Eu Me Esqueço De Tudo Eu Me Calo Eu Me Mundo Vou Pra Qualquer Lugar Não posso ficar me desculpando de tudo Dos meus erros passados, não vai adiantar Pendo que não sou eu quem dita Eu só faço a escrita, tenho que aproveitar Às vezes eu, eu me faço de bobo Faço parte do jogo, vou pra qualquer lugar Às vezes eu, eu me entrego a essa vida Eu devoro a bandida, só não quero engordar Às vezes eu, eu me faço de bobo Faço parte do jogo, vou pra qualquer lugar Às vezes eu, eu me entrego a essa vida Eu devoro a bandida, só não quero engordar Compreendo que devemos satisfazer a vontade Da fonte da fome Eu só não entendo a vontade Quando é essa tarada que come o homem Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal